A terceira temporada de Bagulhos Estranhos chegou na Netflix no dia 4 de julho. Eu sei que a maioria de vocês aí foi correndo pra maratonar essa temporada doida. E eu confesso que, saindo da segunda temporada, eu não tava tão animado assim, mas foi só assistir o primeiro episódio dessa nova temporada que, cara, eu fiquei muito colado na tela. Finalmente, o verão de 1985 chegou na cidade de Hawkins, com a inauguração de um shopping que virou meio que o centro das atenções de todo mundo. Daí a gente tem o xerife Hopper, que precisa lidar com o relacionamento adolescente insuportável do Mike e da Eleven, enquanto a mãe do Will considera-se mudar da cidade. Mas, novamente, algo de estranho, sombrio, misterioso acontece na cidade de Hawkins, e ativa aí o sentido aranha do Will. E agora eles precisam investigar não só a cidade, mas também por que os habitantes dela estão agindo de forma estranha, apesar de eles terem fechado o portal pro mundo invertido na segunda temporada. No primeiro episódio, a gente tem um compilado sobre o que a gente vai ver ao longo dessa temporada, né? A gente tem a ameaça russa, o medo do comunismo, as mulheres sendo fortes e tal, lutando pelo seu lugar e pelo seu espaço. Vários aspectos do relacionamento na adolescência aí, sendo mostrado por vários casais diferentes. E, é claro, o jogo de interesses, né? São várias frentes diferentes querendo coisas, e aí parece um grande jogo de tabuleiro, e a gente vai vendo como vai todo mundo se movimentando. A participação de vários personagens das outras temporadas, né? E também a gente foi apresentado a outros personagens, novos personagens, que já se tornaram queridinhos aí entre os fãs. E, é claro, uma nova ameaça sobrenatural, um pouco diferente de tudo que a gente viu até aqui, que torna isso tudo muito mais interessante e mais grandioso. Realmente, eles tiveram muito mais verba pra trabalhar aí as coisas bizarras que a gente vê nessa temporada. Os personagens que a gente viu se transformar, crescer, amadurecer nas outras temporadas, estão de volta com novos dilemas, novos problemas, coisas que a gente reconhece muito bem, porque todo mundo já foi adolescente aqui, ou tá sendo adolescente, né? E consegue se conectar muito bem com situações dessa idade, independente da época que você nasceu. E isso tudo muito bem embalado em dois elementos que é muito importante pra série, mas se destacam demais nessa temporada, que, primeiro, é o visual, né? Uma coisa mais neon, uma caricatura dessa década de 80, né? Sejam as roupas, os cabelos, os acontecimentos, os filmes que estavam lançando nesse ano, em 85. Tudo bem colorido, bem exagerado, principalmente conforme a gente vai entrando aí na reta final. E também no dia 4 de julho, né? Onde eles comemoram a independência americana, com bastante fogos de artifício, mas todas as cenas finais, a reta final inteira, e boa parte dessa temporada, ela é super colorida e tem uma fotografia muito interessante. E o segundo elemento muito importante, que se destaca demais, é a trilha sonora original e também as músicas que aparecem durante as cenas. Elas levantam os acontecimentos, as reviravoltas, dá muita tensão ou cria uma ironia dramática. Você vai se pegar cantando uma música ou outra, vai reconhecê-la de vários filmes e também da época. Então foi um trabalho muito brilhante de encaixar e selecionar essas músicas, né? E também a trilha sonora original, que faz toda a ambientação. Realmente é um trabalho muito incrível que você vai sentir, você vai ouvir, você vai perceber, funcionando em cada cena. E o único comentário sobre merchandising que acontece aí do Burger King e da Coca-Cola, eles conseguiram inserir produtos dessas duas marcas de uma forma bem interessante para a trama ali, né? Vamos colocar assim. Então não ficou uma propaganda super gratuita, ela fez sentido ali naquele contexto e fez voltar a gente para a década de 80, né? Saber como essas marcas eram naquela época. E assim como as outras temporadas, a gente tem muitas referências de filmes de terror, né? Começando com o Dia dos Mortos, Day of the Dead, que passa no cinema em um dos episódios, né? Caso você tenha assistido Halloween 2, você vai reconhecer várias referências é um episódio que se passa, assim, num hospital, boa parte dele se passa num hospital com várias cenas e referências, e até o logo do hospital é uma cópia do filme de Halloween 2. E é claro, você vai conectar esse novo inimigo aí da galera com a bolha assassina. Apesar de ter lançado bem depois, né? Ele tem muitos elementos, na verdade, de The Stuffel, ou A Coisa, como ficou conhecido aqui no Brasil, que lançou em 85 e também está passando no cinema lá durante essa temporada, onde uma galera encontra um iogurte mutante aí saindo do solo e eles fazem uma fábrica pra vender essa coisa que é extremamente gostosa. E o iogurte acaba comendo as pessoas de dentro pra fora. Recomendo demais esse filme aí pra quem quiser assistir. Agora, falando da trama em si, a gente vai vendo novos núcleos surgindo, né? Grupos de personagens ali que alguns são bem prováveis, algumas conexões novas e personagens novos surgindo, né? Cada um trabalhando um tema bem diferente e sempre complementando um com o outro. Os adolescentes investigam o mistério de um lado, os adultos estão investigando o mesmo mistério, só que de uma outra parte. E também a gente tem a galera que trabalha no shopping, investigando aí de outra forma. Então, cada um desses núcleos vai se conectando e vai avançando a trama, né? Cada um de uma forma muito única e muito própria. E é muito interessante ver essa galera se deparando com o sobrenatural, com coisas estranhas aí no cotidiano, né? O que é trivial, acaba se tornando fantástico, estranho, curioso. Seja os ímãs de geladeira parando de funcionar, ou os ratos da cidade agindo de forma estranha, você cava um pouquinho nesse mistério e acaba descobrindo que pode existir algo muito maior. Então, isso é muito interessante, né? Você transformar aquela coisa do dia a dia e mergulhar fundo nesse mistério junto com todo mundo. E eu acho que esse mistério e toda a trama foi executada de uma forma muito fluida, muito corrente, assim, conforme você vai assistindo. Porque se você reparar, todas as cenas, alguém está chegando ou saindo, né? Indo em direção ao objetivo, ou saindo para ir em direção ao próximo passo, a próxima etapa, a próxima pista, os personagens estão quase sempre se movimentando em direção à próxima coisa. As poucas cenas de respiro que eu senti, assim, quando você tem dois personagens dialogando, alguma coisa interessante está acontecendo ou o diálogo em si é muito interessante. E essas cenas não são só expositivas, elas servem para aumentar um conflito interno ou entre dois personagens, ou resolver esse conflito. Então, realmente, sempre é uma cena de transformação onde algo se transforma e acontece. E daí vem outra coisa que a gente não vê com tanta frequência, que são os elementos plantados que vão servir lá para frente, né? O plantar e colher, que a gente chama lá do roteiro. São algumas situações, atitudes, os hobbies dos personagens, ou alguém te chantageando com sorvete, sempre vai servir para alguma coisa lá na frente. E é muito divertido quando a gente consegue conectar esses pontos, que parece um jogo de point and click, sabe? Que você soluciona esses quebra-cabeças com coisas que estavam lá já e foi plantado para você. E um dos elementos mais importantes que eu tenho que comentar nessa terceira temporada é a ameaça russa, né? O medo do comunismo do americano lá naquela época, que era muito bem retratado durante a década de 80. E é muito mais exagerado, é caricato, assim, é bem tosco até. Inclusive, eles colocam um soldado vilão aí, que é uma cópia do Arnold Schwarzenegger, do Vingador do Futuro, que é muito interessante de ver, é muito divertido você ver esse elemento ser usado ali para a trama. Então, não só a gente tem toda a ameaça sobrenatural e a coisa que você não tem controle, mas também temos os russos agindo aí com interesses próprios. Antes era o próprio governo americano, que era o vilão, né? Agora a gente tem os russos. Então, é uma grande mistura aí e eu achei as cenas muito divertidas, principalmente as perseguições e cenas de ação com essa galera. E da ameaça sobrenatural, eles tiveram um orçamento gigantesco, né? Porque as ameaças estão muito maiores, as coisas estranhas estão maiores também. Tudo isso representado com o embaixador, que é o Billy, né? O grande personagem. O ator Dacremont Gomerick interpreta o Billy e foi sensacional a forma como ele passa vários tipos de personagem, várias nuances, várias coisas que acontecem com o personagem, que eu não vou falar aqui por causa de spoiler, mas tiveram cenas muito difíceis e esse ator conseguiu entregar 100% do que o personagem precisava. E deu até vontade de ver o último filme dos Power Rangers, porque esse ator faz o Jason, o Ranger vermelho, né? E realmente estou muito afim de ver Power Rangers depois de ver essa atuação toda dele. A gente tem também vários outros destaques, né? A gente tem a Winona Ryder aí fazendo uma mãe surtada, como sempre, só que muito mais sagaz, muito mais preparada e ativa dessa vez. A gente tem um destaque bizarro pra Erika, que tem uma participação super importante, a irmã do Lucas, que, cara, meu Deus do céu, ninguém viu chegando essa personalidade, essa figurona. E, obviamente, a atriz Maya Hawke, que é filha da Uma Truman, com o ator Ethan Hawke. Eu fiquei chocado quando eu soube, mas ela entregou a personagem Robin, que é super importante pra um dos grupos, e ela tem uma participação mega importante, muito interessante, muito bem executado até o final da temporada. Então foi incrível assistir toda a atuação dela, e espero que ela retorne muito bem nas próximas temporadas. E como não amar o russo Smirnoff, digo, Alexei, né? Que, cara, como um russo inimigo aí do Estado consegue ser tão carismático e conquistar o coração de tanta gente, mesmo não falando nenhuma palavra que não seja em russo, né? Ele realmente conseguiu aí ter uma desvoltura, foi muito interessante ver ele nos episódios que ele participou. A temporada vai seguindo, e o roteiro vai jogando várias bolas curvas aí pros personagens, e a gente vai vendo várias situações e soluções muito inusitadas, cria-se um suspense muito interessante, que faz você querer ver como o problema vai ser resolvido. Os núcleos vão se conectando, se influenciando aí, ajudando nas soluções, principalmente quando tem um clímax ou um embate grande, né? E a gente vai vendo que a coisa vai tomando forma e vai tendo as conexões que a gente queria ver. E aí dá pra começar a sentir que a temporalidade começa a ficar muito artificial, porque meio que tem que ter muitas coincidências pra todo mundo chegar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Só que o entretenimento tá tão elevado, tá tão lá em cima que você meio que não se importa muito e quer realmente ver o que vai acontecer. Eu senti que essa temporada perdeu um pouco de ritmo nos episódios antes do último, né? Pra poder sincronizar a galera e resolver algumas questões, mas logo na reta final a gente mergulha num show audiovisual cheio de gráficos e coisas incríveis acontecendo, seja de som, seja de visual, efeitos práticos, efeitos visuais muito incrível. Se você comprou toda a história até essa reta final, você vai ficar colado na cadeira querendo assistir o que que está acontecendo, como vai ser solucionado. Algumas coisas eu senti que era previsível, tinha que acontecer, mas pelo menos uma coisa vai te pegar de jeito. A conclusão da temporada é muito emotiva, que é a procuração da gente, ainda mais com o discurso final e as cenas aparecendo e tal. Então você realmente vai ficar tocado, eu acho. Você vai comprar, assim, a mensagem final, você vai ser atingido aí com o que que eles prepararam pra gente, mas a cena pós-crédito dá um pouco de esperança pra gente ver como essas coisas vão se resolver na próxima temporada. A única coisa que realmente me incomodou nessa temporada foi a Eleven utilizando seus poderes de forma exagerada e o tempo todo, assim, nas coisas mais bobas possíveis. Tipo, abrir e fechar a porta, pegar objetos leves e, cara, toda hora ela estava com o nariz sangrando. Tipo, assim, mais cem vezes, no mínimo, com certeza dava pra ver ela com uma bolsa de sangue aí pra repor tanto sangue que ela vazou aí pelo nariz dela. E, por último, caso você tenha gostado dessa temporada tanto quanto eu, eu deixo de recomendação o livro Stranger Things, lançado aí pela Dark Side Books, lança agora, nesse mês, e é um livro que mergulha na cultura pop, nerd, e se aprofunda bastante nas referências da década de 80 que apareceram em Stranger Things. E comprando pelo link, além de você ajudar a gente, tem também frete grátis, marcador de página, formato de telefone retrô e um bloco de notas também pra você usar aí no seu dia a dia. Minha nota para a terceira temporada de Stranger Things... Things... Things? É 8,5 sangramentos nasais de 10. E me fala ali nos comentários o que você achou dessa temporada, se você acha que foi melhor do que a primeira temporada, com certeza foi melhor que a segunda, né? E também agradecer a galera que apoia aqui a Hora do Terror, participa lá do chat secreto do Telegram e recebe novidades ali em primeira mão, assiste os vídeos primeiro, né? E pelo preço de uma latinha de Coca-Cola por mês, você consegue também participar e ajudar a gente a produzir mais vídeos aqui na Hora do Terror. Muito obrigado até aqui, eu sou o Fernando Ticão e até o próximo vídeo. Valeu!